O ator João Guilherme, de Cúmplices de um Resgate, da novela do SBT, realizou um show especial neste domingo em Junjaí. Na plateia, vários fãs, entre eles, alguns sortudos que receberam ingressos de presente da TV Sorocaba SBT. Gritos. Música. Tudo isso para esperar o João Guilherme, ator que interpreta o Joaquim, na novela Cúmplices de um Resgate, aqui na telinha da TV Sorocaba SBT. Como seremos em fim, como cúmplices do amor. Eu acho ele lindo, maravilhoso, eu amo muito ele. Ele é a pessoa mais linda e humilde que eu conheço, eu amo muito ele. Mas eu amo muito ele, ele é muito lindo. Para ficar ainda mais bonitão, um trato no visual, que a nossa equipe acompanhou com exclusividade no camarim. E pronto. Já está feito. O ator chegou ao local do show acompanhado da namorada, a atriz Larissa Manoela, que deu apoio nos bastidores. Sempre muito bom ver ele fazendo o que ele gosta, estando junto com as fãs. Então a gente fica muito feliz, né? Então o carinho vem para ele, vem para a gente, para todo mundo que assiste Cúmplices de um Resgate, para mim por conta do casal. Então a gente fica bem feliz com tudo isso. Lá vai o João entrando no elevador e depois sai, porque é hora do espetáculo. E se tem expectativa desse pessoal todo aí aguardando o show, será que tem expectativa também do João Guilherme? Como é que fica o coração antes de entrar no palco? Claro, cara. Na boa, na maioria dos meus shows, o SBT sempre cobra para trás e é sempre essa pergunta, cara. Quando começa a tocar esse violão é porque daqui a pouco tem que entrar e fica muito nervoso e é isso. Bom show para vocês. Falou? Então vai lá, vamos acompanhar você entrando no palco. Vai lá, João. É muita emoção para o coraçãozinho apaixonado dessas meninas. É, faixinha na cabeça, cartaz para demonstrar o amor, sorrisos e até choro. Não é todo dia que dá para ver assim pessoalmente o João Guilherme. No palco, além da Larissa, também acompanharam tudo outros atores de Cúmplices. Bia Lanucci, a Lola e Kevin Vecchiato, o Felipe. O seu amigo está lá, aí você está acompanhando ele. É super legal, eu gosto de prestigiar todos os meus amigos. Também é um privilégio prestigiar os shows deles. O show do João também é muito bacana, quanto da Larissa. Todos eles que fazem show é muito legal prestigiar. As meninas não sossegam um minuto durante o show. Não tem música preferida, elas cantam todas. Entre as fãs, algumas passaram a semana na expectativa pelo resultado do sorteio da TV Sorocaba SBT. Que sorte a de vocês, hein? Eu fiquei esperando muito ansiosas, aí quando eu vi eu gritei. Foi muito legal. Quando começou a novela eu sempre quis conhecer ele. O melhor é que depois do show, todas elas se reuniram. É hora do tão esperado encontro, para ficar bem pertinho do ídolo. Com direito a abraço e foto para ficar na lembrança. É uma sala cheia de amor, parece que cada um pega amor e joga dentro da sala. E aí a gente fica lá só para receber, é pouca pessoa para tanto amor. O que você achou dele? Bonito. O que mais? Ele é legal. Como é que foi? O que você sentiu? Conta para mim. Ah. Muita emoção? A partir de hoje, esse será mesmo um dia inesquecível. Durante esta semana, vamos apresentar uma série de reportagens para homenagear o dia dos namorados. Começamos hoje com os namoros mais do que especiais. Não, não, não. O amor do Paulo e da Mônica é, sim, igualzinho ao de qualquer pessoa. Talvez seja ainda maior. Ele tem 32 anos e ela 38. Namoraram, separaram e voltaram. A síndrome de Down é só um detalhe. O cromossomo a mais da formação genética é chamado mesmo de o cromossomo do amor. Então, eles podem fazer muita coisa. Domingo é dia dos namorados e o Paulo já tem planos. Eu estou querendo fazer uma janta especial. Será que a Mônica vai gostar? A Mônica é muito especial. Eu queria escolher uma japonês, eu não como. É uma comida boa para nós comer, né? Sim. Na minha casa. Isso mesmo. Na minha casa. Quem vai cozinhar? A minha mãe, né? Mas eu ajudo ela também. A mãe dele é a Heloísa, que tem boa relação com a Nora. A gente se dá bem. Não tem essa, não. Se tiver alguma coisa para falar, a gente fala. Mas é uma relação normal. Ela e a sogra do Paulo, a Maria José, a acompanham sempre de perto o namoro do casal. A gente sempre sai junto. Quando eu posso, eu já levo o Paulo, a Heloísa leva a Mônica, ou então em casa, ou na casa dele, né? E é sempre junto com a gente. É um namoro bem alegre, um se encontrar feliz. Eu sinto o nosso amor por você, que no fundo do meu coração para você. E eu sempre estive apaixonada por você. Com você, eu me sinto mais feliz do que nunca. Te amo, meu amor. A Mônica e o Paulo, além de namorarem, também participam de um grupo de teatro. Os ensaios são sempre às sextas-feiras. A gente vai acompanhar um desses ensaios. Eles chegaram aqui, ó. E toda a galera está bem ali, ó. Olha lá. Será que esses abraços aí não geram ciúme? Mas ela pode fazer um par romântico com outro ator lá? Outro ator, não. Não? Não, não. Só comigo. Mas é profissionalismo. Ela só vai ser namorada dele só na peça. Só comigo, só. Só comigo. E o Paulo, o Paulo pode namorar outra atriz na peça ou não? Não. Deixa ele. Não posso. É só na peça. Não te ata. É que o sentimento é que mata. De sentimento, a turminha entende bem. Contando com o Paulo e a Mônica, são cinco casais no grupo. O Danilo e a Andréia, por exemplo, se conheceram na escola e namoram há um ano. Trabalham no mesmo local, mas não dá pra dar bobeira no emprego. Na empresa não pode. Então, no ônibus, também não pode um topeio. Porque o ônibus é da empresa, então a gente não pode namorar. Então, se vê, fica só na vontade. Sim. A Paula comemorou o aniversário e ganhou até uma flor do Rodrigo. São quatro anos de namoro. Ela é linda, também cheirosa, que eu gosto dela. O cheirinho ainda é muito bom. O meu amor é a minha fita. Sem ele, eu não penso em ele todo dia. Porque ele é a minha fita e suma legal pra meu coração. O coração mais que especial deles deve passar por emoções como qualquer outro. Essa é a opinião da Célia e do Tomás, que são os fundadores de uma comunidade que reúne pais de pessoas com síndrome de Down. Tem ainda muitos pais que tem ainda receio, porque tem medo que o filho sofra, tem medo que a experiência seja traumática. E a gente acredita que isso não se deve levar em conta, porque ele precisa namorar. São experiências importantes que o Down pode ter, deve ter, pra que ele consiga se desenvolver, consiga sentir a vida em sua plenitude. O namoro é, eu acredito que é uma das mais importantes. Eles chegam muito perto de uma pessoa normal. Muito bacana. O Noticidade fica por aqui. Uma ótima noite pra você e sua família. Saúde e sucesso. E aí E aí